E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. As dívidas ainda são um grande problema para as famílias brasileiras. Segundo pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio, 11,6% entraram em janeiro sem condição de pagar dívidas atrasadas de meses anteriores, sendo que entre as inadimplentes, 44,5% tinham atrasos de mais de 90 dias. E foram os extremos, as de renda mais alta e mais baixa, que começaram o ano mais endividadas. As com renda até três salários mínimos, proporcionalmente, são as que mais se endividaram, passando de 76,5% a um ano para 79,2% neste. Já o endividamento das que ganham mais de 10 salários foi de 71,2% para 74,4%. Um dado positivo é que o endividamento, mesmo em alta, vem perdendo ritmo desde novembro. A recuperação do mercado de trabalho, políticas de transferência de renda e a desaceleração da inflação são fatores que ajudaram a friar o endividamento, sem esquecer, claro, do comprometimento já elevado com as dívidas e os juros em alta, que inibem a demanda por crédito. Mas a situação ainda é bem preocupante, tanto que nesta semana o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a falar no lançamento do Desenrola, programa em discussão com a Caixa para viabilizar a renegociação de dívidas. Segundo ele, será para desatar o nó do alto endividamento pós-pandemia, lembrando que o país tem hoje 70 milhões de CPFs negativados em sistemas como o da Serasa e SPC. 50 milhões estão entre os que ganham até dois salários e devem ser os atendidos pelo programa. A expectativa é que o Desenrola seja apresentado até o final do mês. Mas como deve envolver recursos públicos e fundo garantidor, parte do programa pode ter de passar pelo Congresso. Antes de chegar aos inadimplentes, terá de ser desenrolado financeira e politicamente, se ajustando às limitações legais.